Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Hoje eu vou fazer um vídeo especial com um dos meus perfumes preferidos da minha coleção, do meu início de coleção, né gente? É o perfume Idol de Lancome. Vem comigo! Gente, eu comprei esse perfume o ano passado. Praticamente passei o ano todo pagando, dividi em 10. Ele vem assim, com esse plástico, vem com essa caixinha. Porque eu comprei o de... que vem em 2, né? Eu comprei o que vem em 75ml e a de bolsa, que é a canetinha de 10ml, que eu tô usando mais, né? Porque pra economizar o perfume grande, né gente? Porque ele é caro. Caríssimo! Mas foi uma opção que eu fiz, foi bem pensado. Eu tinha provado a amostrinha dele, dessa daqui, só que eu já dei essa. Essa aqui é da Intense, da versão Intense. Eu tinha da tradicional, que é essa. E eu não resisti e acabei comprando. Porque ele é muito bem elogiado. E quando eu senti, gente, eu amei. Porque eu adoro perfume floral e ele é muito confortável. Muito confortável. Muito confortável. Muito elegante. As notas dele. Pera. Uma pera suculenta. Bergamota. Tem nele, tem jasmin indiano, rosa turca, rosa de maio. E no fundo tem o almíscar branco e tem a baunilha, se não me engano. Gente, esse perfume aqui, ele foi uma superprodução da Lancome. Tem o comercial desse perfume. Eu adoro ver comerciais de perfumes, porque eles são um mundo paralelo. São comerciais de gente bonita, gente poderosa, gente que se diverte. É muito bom a gente se distrair com esses comerciais. O comercial do Lancome é um comercial feito por uma atriz, cantora, ativista americana. É a Zandaya Coleman. O comercial é superinteressante. Vou deixar ele linkado aqui embaixo, na descrição do vídeo. Porque eu não sei se eu posso passar ele aqui no YouTube. Não sei se posso passar. Mas ele é um comercial superinteressante. É uma mulher superpoderosa. Parece uma mulher maravilha. Atravessa a cidade e ergue o perfume como se fosse uma arma, sabe? Que conseguiu. O intuito do perfume é que as mulheres se empoderem. Que elas busquem os seus sonhos. É isso que vem dizendo no perfume. Gente, é isso que eu sinto nesse perfume. Esse perfume é tudo de bom. O design desse frasco foi todo trabalhado pelo arquiteto e design industrial Chavik Gassmin. Ele é um frasco inovação tecnológica, né, gente? Porque ele é um dos mais finos do mundo. Com apenas 15 milímetros de espessura. E a estrutura foi rigorosamente geométrica e proporcionais ideais. Só que ele não fica em pé, né? Ele tem que ficar ou deitado, né? Pra ser fininho assim. E ele não fica em pé. Outra coisa, gente. Interessante nesse perfume. Quando foi em 2020. Ele ganhou uma versão de 100ml. De tanto que ele fez sucesso. De tanto que as pessoas gostaram dele. Sim, ele também venceu a categoria de melhor fragrância de beleza de luxo. A premiação Fraganze Foundation do Reino Unido em 2020. Ele ganhou um prêmio de perfume de luxo. Melhor perfume de luxo. Lindo. Essa fragrância é um chipre clean floral. Conta com pétalas de rosa esparta. De origem sustentável da Turquia. Feita exclusivamente para Lancome. Gente, é luxo puro, hein? Junto com uma rosa de 100 pétalas. Cultivada em Grèce, na França. Não sei se é assim que chama. É super infusão de jasmin. Grande florum da Índia. Criada para Lancome. E uma nova nota. Clean and Glow. Que está definida para reescrever a página em branco. Em que toda mulher começa a sua história. Gente, isso é empoderar. Isso é você criar um sonho dentro da mulher. Você ter um perfume assim que resgata isso em você. Eu posso, eu tenho. Nossa, gente. Esses ingredientes aqui. Deu super certo na minha pele. Eu estava olhando aqui as opiniões das pessoas. 95% gostaram desse perfume. Porque ele é um floral fresco. E ele projeta super bem. Bom, gente. Hoje fez um pouco de frio. Eu moro aqui em Garanhuns. Que é uma das cidades mais frias aqui do Nordeste. Do interior de Pernambuco. Ela é conhecida como a Suíça Pernambucana. Para vocês que não conhecem. Aí, hoje e ontem. Fez um clima mais ameno. Vamos dizer assim. Aí eu usei. Gente, ela é uma bombinha. Na minha pele. Passei para trabalhar umas 7 horas. Ele exala bastante. Acho que umas 3 horas. Fica aquele ao seu redor. Sabe? Aquele a sensação de flores. Muito bom, gente. Esse aqui. Quando eu voltei para casa umas 5 horas. Estava ele lá. Na pele. Entendeu? Fixa bastante. Não é por isso, gente. Que é um perfume importado. Premiado. Não podia ser diferente, né, gente. Eu recomendo assim. Vocês tentarem comprar as amostras. Que não são caras. Porque assim. Um perfume desse é muito caro. Eu acho que a versão de 25ml deve estar em 200 e poucos reais. Eu acho que se você não pode, não tem como. Não provou antes. Não vale a pena, né. A gente tem que se controlar nisso. Tem que se programar para ter. Eu comprei esse ano passado porque eu pesquisei, pesquisei muito. Eu comprei esse com esse da 85ml, né, de perfume. E estava um preço bom. Gente, eu espero que vocês tenham gostado muito dessa resenha que eu fiz. Esse perfume é maravilhoso. Eu acho que vale muito a pena conhecer. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até aqui. Que vocês compartilhem. Que vocês me ajudem a crescer. Um beijo no coração de vocês. Até mais. Tchau.